A tradição católica sempre implicou a imbricação, a conformação e o mantimento do triunvirato costumes, instituições e ideias. As transformações ideológicas revolucionárias, como a gente sabe, conduziram primeiro à fratura das instituições, que por sua vez arrastou de modo generalizado os costumes e a cultura. A resistência à revolução, portanto, foi ficando cada vez mais no plano dos costumes, que, ao não contar com o apoio e sustento institucional, também foram progressivamente se deteriorando, diluindo e encontrando resistência apenas no reduto pequeno do plano das ideias. Umas ideias que, quanto mais depuradas, mais se distanciavam dos círculos atuais de influências institucionais e culturais que fornecem os raios de projeto vital para os homens e para a sociedade em geral, recluindo-se, assim, essas ideias, ainda mais no cenáculo dos militantes ou dos tradicionalistas conscientes. Este processo de conversão de um tradicionalismo cabal, vivencial, em algo similar a uma société d'oponcet, um grupo de pensamento, ou, no melhor dos casos, num gueto de famílias em meio a ruínas, este processo é também um processo de desnaturalização. Numa das nossas conversas em que eu e o Sidney falávamos sobre esse novo projeto dele, do curso de formação política, nós tratávamos sobre a necessidade do entendimento do que é a política, do que realmente é a política, e não somente isso, não da necessidade de após o entendimento haver também o engajamento e a ação política. Ou seja, não basta que nós fiquemos apenas no plano da negação e da condenação, das culminações teóricas dos regimes políticos que articulam filosofias e formas de vida contrárias a fé, senão que nós devemos também declarar em ações os princípios que devem presidir a organização da comunidade política. Do contrário, acabamos por tornar-nos apenas um clube de gente que se acha mais entendida, mais pura que os demais, sem entender que a ação política em favor do bem é um acto de caridade do qual nós não temos, ainda mais nas atuais circunstâncias, o direito de iludir. Nós não temos esse direito, tá? Ou seja, a indiferença, num caso de extremidade como o atual, não é uma opção.